Oi, pessoal! Bem-vindos ao primeiro episódio do Podprec, divulgando a extensão da UFPEL. Pensa aqui comigo. Nas comunidades mais afastadas, sempre existem demandas dos moradores e demandas sociais de melhoria para essa comunidade. Mas e se a universidade fosse capaz de suprir algumas dessas necessidades? Pensando nisso, surgiu o Fórum Social, um projeto da UFPEL que atua em conjunto com as representações do município para fazer uma ponte entre a UFPEL e a comunidade. Aqui com a gente hoje está a Ana Nogueira, que é a coordenadora desse projeto super legal. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Jéssica. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer te receber. Então, Ana, conta pra gente o que faz o Fórum Social. Bom, o Fórum Social é um espaço de diálogo, né? Ele, na realidade, está institucionalizado na universidade por duas vias. Uma como um órgão suplementar da Pró-Reitoria de Extensão, né? Onde a gente vai conversar realmente com representantes das entidades e das comunidades para estabelecer e até avaliar a extensão que é desenvolvida na universidade. E como projeto para registrar as ações que são desenvolvidas em conjunto com a parceria dessas instituições. Mas, então, Ana, como que surgiu a necessidade de criar esse projeto, de criar um fórum de debate entre a universidade e a comunidade? Então, assim... A extensão já foi alvo de muitas críticas pelo fato de ser um tanto quanto assistencialista, né? E de trabalhar de forma apenas a levar o conhecimento produzido na universidade como uma forma de comunicação dessa produção para a comunidade, né? E o ideal, né? Ao longo dos anos, foi se aperfeiçoando o conceito de extensão, as ideias de desenvolvimento das próprias atividades, se entende que é necessário ouvir a comunidade, que isso tem que... Da mesma forma como a gente leva coisas para a comunidade, quando a comunidade interage conosco, a gente também recebe muitas coisas, né? Então, para isso é preciso diálogo, troca, né? Espaço de escuta, de fala dos dois lados, né? Tanto da universidade quanto da comunidade. Então, dessa necessidade de ouvir mais a comunidade, de estar mais presente nas demandas que surgem na nossa cidade, a gente se institui o Fórum Social da UFPEL para reunir os representantes dessas comunidades e que a gente possa dialogar tanto o que vem sendo produzido dentro da universidade quanto o que eles realmente estão necessitando no momento. E conta para a gente, então, como que acontece esse projeto na prática. Agora a pandemia deu uma mudada, né? No ritmo das coisas, a gente está precisando adaptar para o formato online. Mas antes da pandemia acontecer, como que vocês atuavam o projeto na prática? Isso. Então, geralmente a gente faz reuniões com os representantes, né? Como tu bem colocaste agora, na pandemia essas reuniões acontecem de forma online. Mas antes da pandemia essas reuniões eram presenciais. E é muito legal porque, a princípio, a gente começou fazendo nos espaços da universidade e, conforme os representantes foram colocando seus anseios, as suas expectativas, começou a haver um rodízio entre os diferentes espaços da cidade. Então, uma vez foi para a Associação da Guaberoba, outra vez para a Associação dos Aposentados, né? Indo nos bairros mesmo, conversando com os representantes no local, até para visualizar a realidade na qual eles estão inseridos. Então, era um sistema de rodízio mesmo. Cada reunião mensal ou quinzenal era com um local diferente. Atualmente, em função da pandemia, as reuniões são online de 15 em 15 dias, né? E, nessas reuniões, a gente debate as coisas que estão presentes no cotidiano deles, o que está sendo mais necessário a gente dar atenção, refletir sobre, e que ações a gente poderia desenvolver para tentar resolver essas questões ou, então, encaminhá-las de forma a ter um atendimento satisfatório dessas demandas. E teve alguma agregação dessas comunidades com o passar do tempo? Delas conversarem uma entre a outra e falarem Ah, lá na UFP, eu tenho um fórum social para a gente debater, vamos lá também. Teve algum tipo de movimento assim? Teve, sim, teve. Bem legal. Porque não só de participação dentro do fórum, de trazer novos representantes, agora mesmo, a gente está elaborando os textos para a CIEP, né? E só nesse período de pandemia, neste ano, nós tivemos agregado cinco representantes novos de outras instituições que vieram se agregar ao fórum. Então, isso vem crescendo, né? Há uma rotabilidade, até porque as representações vão mudando, mas o número de representantes também vai aumentando. E não só com o número de representantes que participam das reuniões, mas também dos projetos, sabe? Que são desenvolvidos, que a gente coloca em contato, e aí eles mesmos veem, ah, na comunidade A é feito isso, na comunidade B também, ou então a gente poderia fazer alguma aproximação entre os projetos. Um projeto que a gente vê que está com bastante atuação atualmente do fórum social é a entrega de álcool em gel. Você pode contar um pouquinho mais para a gente de como está sendo isso? Como surgiu essa ideia de onde vem esse álcool em gel? Como que faz essa distribuição entre as comunidades? Então, com a função da pandemia, a Universidade Federal de Pelotas fez uma parceria, e vocês de repente devem lembrar da divulgação anteriores, né? Com a Biri, refletindo-se com o IFSUL, para a produção de álcool para a distribuição para a comunidade. E o antisséptico é importante, nesse momento a gente precisa se cuidar, higienizar, lavar as mãos, enfim. E com a possibilidade dessa confecção dentro das universidades, do próprio IFSUL, se fechou essa parceria com os refrigerantes Biri, onde eles fornecem os vasilhantes, né? As garrafas de pet, e a gente produz o álcool, embala, e a distribuição é feita por meio do fórum social. Então, ano passado se distribuiu cerca de 350 litros, né? E este ano, quando nós retomamos as reuniões, ficou evidente, assim, que eles gostariam que continuasse a distribuição. Porque, infelizmente, a pandemia se estendeu, tudo que se estendeu, né? E as demandas seguem aparecendo, a comunidade realmente precisa. Muitos setores estão bem abalados cada vez mais, né? Com a dificuldade, tanto de trabalho, quanto de renda, e para adquirir alguns produtos. Então, eles expressaram essa vontade de que se seguisse. E a gente conseguiu fechar com o projeto de enfrentamento, ações de enfermagem, desculpa, ações farmacêuticas, de controle à pandemia do Covid, que é o produto responsável pela produção do álcool em gel, que eles nos fizessem um repasse mensal. Então, agora nós já fechamos este ano cerca de 695 litros. de álcool distribuídos, onde a gente mensalmente entrega para as comunidades que se demonstraram interessadas, né? Para o recebimento desse álcool. Então, em torno de 20 a 30 litros por mês, a gente repassa para essas instituições. Temos outras representações que não recebem, mas porque não é a finalidade. Por exemplo, representantes do CEPERS, né? Ou de uma outra instituição desse estilo, eles não têm essa distribuição, né? Mas daqueles que estão mais à frente das comunidades, como o Babiloba, o Aptablada, navegantes, enfim, a gente faz esse repasse mensal agora. Que legal! Eu acredito que isso mudou a vida de muita gente, né? Porque pode parecer uma coisa muito simples você distribuir álcool em gel por aí, mas é de extrema importância para combater a proliferação do vírus, né? Então, bem legal. Bem legal esse trabalho que vocês estão fazendo. Lana, me conta uma coisa. As comunidades, elas estão sempre abertas a receber a universidade? Ou você vê que, com o tempo, elas foram se abrindo mais? Porque eu imagino que, às vezes, tem alguma... Elas ficam com um pé atrás porque não conhecem muito do que a universidade tem a oferecer. Acham que é só dentro ali dos vírus que acontecem as coisas e que isso não chega à comunidade. Mas você acha que elas ainda têm um pé atrás quando a gente chega falando da universidade, falando dessa parceria? Ou elas se tornaram mais receptivas a partir das ações mesmo que estão acontecendo com o fórum? Olha, Jéssica, eu concordo contigo que há um certo receio, né? E pode ser que algumas ainda o tenham. Mas creio que, com a consolidação do fórum, porque está escrito desde 2017, né? Então, já houveram várias ações que produziam uma transformação benéfica nessas comunidades. Então, eu acho que com a consolidação ao longo dos anos e com a parceria que realmente é instituída, porque é exatamente isso. É um espaço de diálogo e de troca de ideias, né? Então, com o passar do tempo, eles estão se sentindo mais à vontade, né? E mais participativos também, no sentido de indicar, não só indicar as demandas, mas também colocar os pontos que eles gostariam de discutir conosco, de trazer outras pessoas, não só de dentro da universidade, mas também gente da própria comunidade, para que haja essa troca entre nós, entende? Nos espaços da reunião. Então, pelo menos com as representações, a gente tem trabalhado muito nesse sentido e eles têm se mostrado bem abertos, assim, para as atividades que são propostas, porque é uma construção coletiva, né? E eu creio que toda construção coletiva ela tem a grande tendência de dar mais certo, vamos dizer assim, do que algo em que a gente simplesmente vai lá e presta uma consultoria que muitas vezes nem é o que eles desejam, enfim, né? Quando a gente dialoga e trabalha junto a parceria se estabelece de melhor forma, a coisa se consolida e a gente evolui mais. Até porque vocês têm o feedback, né? E sabem melhor um pouco das necessidades que eles estão tendo. Ainda falando assim de feedback, os moradores dessas comunidades que ficam sabendo do fórum social, eles podem participar dessas reuniões também? Podem, as reuniões são abertas para a comunidade. Isso não tem ocorrido agora na função da pandemia, porque o acesso às vezes é complicado, né? O acesso da internet, da sala, enfim, não, vamos dizer assim, não se concretizou da melhor forma possível. Mas nas reuniões, quando eram feitas nos bairros, elas eram abertas e se mais pessoas da comunidade quisessem participar, elas poderiam. E isso também facilitava, porque como já estava no bairro, ficava mais fácil das pessoas se locomoverem até o local da reunião. Legal, e eles falavam assim, ah, a gente está precisando disso, a gente está precisando daquilo, vamos implementar isso aqui. Então, é que assim, quando a gente diz que eles trazem as demandas, pode talvez dê um pouco dessa ideia de que a gente quer isso, a gente quer aquilo, a gente não é bem assim, sabe? É mais realmente uma construção de reflexão sobre os problemas que eles estão vivenciando. Entende? Tá, ok, a gente quer uma melhoria na nossa mobilidade urbana, mas o que a gente pode fazer para que se tenha essa melhoria da mobilidade? Ah, será que de repente transitar de bicicleta seria melhor? Mas o que é preciso para transitar de bicicleta? A gente precisa de ciclofaixas. Entende? Então, a universidade não se coloca como um balcão de receber pedidos, tu entende? Mas sim de reflexão sobre o que a gente pode melhorar e como a gente pode fazer em conjunto com eles. então, claro, tem coisas que dependem do poder público da cidade, mas aí a gente conversa, dialoga, vê assessorias se é necessário, se necessário, e de repente encaminha uma carta ao poder público indicando que isso está sendo, que isso é importante para aquela comunidade que a gente precisa, gostaria que houvesse melhorias, né? Nesse sentido. Isso é muito legal, porque algumas vezes a gente pensa assim como membro da comunidade, tipo, a gente está precisando disso, está precisando daquilo, mas não imagina uma rota para chegar até aquilo, né? Uma maneira de conseguir trazer realmente essa melhoria. Então, é bem legal essa discussão mesmo. É muito gratificante para nós, até porque disso tudo sempre saem ideias de novos projetos de extensão que podem ser executados junto à comunidade. Então, realmente é uma via de mão dupla. É muito bom para eles que refletem e procuram soluções para as questões que estão refligindo no dia a dia e para melhorias em geral, mas para nós também que conseguimos repensar a nossa prática extensionista e promover ações mais efetivas, mais colaborativas, sabe? que realmente vão surtir resultados não só para a universidade, mas também para a comunidade. E sobre agora os alunos da UFPEL que gostam de fazer debates, gostam de estar envolvidos com política, com a comunidade, eles também podem, se ouvirem falar do Fórum Social, participar dessas reuniões, dar sugestões também? Com certeza, os nossos estudantes são muito bem-vindos. e eu creio assim que a extensão da formação do estudante é algo muito importante, porque ela ela traz esse algo mais, ela te coloca em contato com aquela realidade que às vezes nem sempre durante a tua formação tu tem a oportunidade de te inserir. Então, todos os estudantes que se interessarem pelo Fórum Social fiquem bem à vontade, estão convidados para participar das nossas reuniões e também pensar outras atividades extensionistas para a gente colocar em prática junto às nossas comunidades. Que demais! Viu, estudante? Você não pode perder essa! Ana, foi um prazer estar aqui com você hoje e falar sobre o Fórum Social. Esse projeto é incrível, está cada vez mais, está crescendo cada vez mais, então foi muito, muito gratificante ter essa conversa com você hoje. Eu que te digo mesmo, Jéssica, foi muito gratificante para mim também, é muito bom ter espaços de divulgação dos nossos projetos, e de a gente colocar de forma bem transparente o que a universidade vem produzindo e vem fazendo junto à sociedade pelotense. Então, terminando agora o nosso fórum de PREC. Não esquece que o Fórum Social também está presente nas redes sociais, como arroba fórumsocialfipel. Essa é a PREC divulgando projetos. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Não se esquece de seguir a gente nas redes sociais e mandar para aquele que é um amigo que gosta de um debate político. Manda também no grupo da família, para todo mundo que tem demanda sobre o seu bairro e quer discutir sobre isso. A gente se vê na próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.